Não há distância temporal para cada parte existente na lembrança. As palavras vagam pelo ser, mas não acompanham na fineza da transcrita. Se apodera vorazmente de todo o corpo a necessidade de ouvir sua voz, conhecer sua mente, amar teus pensamentos. Talvez assim venerar meu narcisismo. São pensamentos que nos unem, desejo incessante de se mostrar em cada parte do conhecer. E a carne que não sabe mais que não é dela o amor, o coração provoca mentindo, sem a vontade de possuir. Mas este amor faz parte dos intocáveis, intangíveis e imensuráveis. E assim permaneço, te amando no seu ser indescritivo e consolador do meu ser. Tchau. 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 Tchau.